Olá a todos os alunos e alunas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sou o professor Ney Araújo, professor da Rede Pública de Ensino e a partir deste momento você começa a assistir a videoaula do seu componente curricular Sociologia. Esta videoaula, ela está destinada principalmente a todos aqueles alunos e alunas que estão devidamente matriculados na primeira série do Ensino Médio. E qual o tema da nossa videoaula? Anote no seu caderno. Sociedade dividida em classes é o tema da nossa videoaula. A partir deste momento eu quero que você visualize em tela algumas informações que são fundamentais ao seu aprendizado e que obviamente estão articuladas com o conteúdo que no caso nós estaremos desenvolvendo ao longo dessa videoaula. Então vamos avançar e prestando bastante atenção. Vocês estão visualizando em tela uma espécie de organograma, uma espécie de divisão. Na parte superior vocês podem visualizar extratos sociais. Quando nós tratamos de classes sociais, nós estamos tratando de um tipo de estratificação social. Percebam que do termo da expressão extratos sociais existe uma ramificação em três. Farei a leitura e vocês observem atentamente. Nós temos castas, nós temos classes sociais e o outro termo refere-se a estamentos. Então são três tipos de estratificação social, ou seja, são três formas como a sociedade está dividida. Está numa classe social, há um critério para isso. Está inserido em um estamento ou está inserido, inserida em uma classe social, você também acaba obedecendo um critério. Então vamos observar que abaixo das palavras castas, classes sociais e estamentos, nós temos outros termos, ou seja, nós temos outras palavras. Associado a castas, nós temos assim, não há mobilidade. Classes sociais, nós temos abaixo, muita mobilidade. Estamentos, nós temos pouca mobilidade. Nessa sequência, em linha reta das castas, das classes sociais e estamentos, seguindo cada um dos traços, nós temos lá no final, nos quadrados, nos retângulos, aliás, menores. Vamos retornar agora a imagem para mim, que eu quero tecer algumas considerações. Primeiro, nós podemos observar que em uma sociedade estamental há pouca mobilidade. Numa sociedade baseada em castas, não há mobilidade. O que é que significa esse termo mobilidade? Que tem o mesmo sentido de movimento dentro da sociologia. Na sociologia, nós empregamos o termo mobilidade social para poder designar o trânsito, ou seja, o pertencimento do indivíduo a um grupo social e, a partir do momento em que ele deixa de pertencer a um determinado grupo social para fazer parte de um outro grupo social. Então, por exemplo, se nós formos levar em consideração as castas, a época da sociedade feudal, nós tínhamos o senhor feudal e nós tínhamos justamente o servo. Não existia mobilidade. Isso implica dizer o quê? Nascia servo, morria servo. Nascia senhor feudal, morria senhor feudal. Como, na atualidade, nós estamos inseridos em um modo de produção capitalista, nós temos uma sistemática social absolutamente diferente. Conforme nós podemos perceber na projeção do slide, visualizem novamente, podemos identificar que nas classes sociais nós temos muita mobilidade. Isso quer dizer justamente o quê? Hoje eu posso pertencer a uma classe social e, depois, eu posso pertencer a uma outra classe social. Qual é o fator determinante que faz com que eu seja identificada em uma classe social? Na atualidade, nós temos várias terminologias que acabam designando essa divisão de classes. Ricos e pobres. É uma terminologia bastante usual. Classe A, classe B, classe C, classe D, classe E. Também uma nomenclatura utilizada. Mas também nós ouvimos classe alta, classe média, classe baixa. Independente desses termos que podem ser empregados, o poder econômico, o poder aquisitivo das pessoas, é que determina a classe social a qual elas estão inseridas. E não é só a questão de pertencimento a uma classe social. O poder econômico, ele acaba definindo qual o padrão de vida. Como que essa pessoa vive? Como que ela se alimenta? Como ela se veste? Como ela se transporta? Os filhos dela, que tipo de escola frequentam? E assim sucessivamente. Então, as nossas condições de vida, elas são absolutamente determinadas pelas nossas condições econômicas. Essa ideia da classe social surgiu, advém, desde a gênese do capitalismo, principalmente quando nós levamos em consideração a Revolução Industrial, em que nós tivemos a separação dos meios de produção. Os meios de produção, as fábricas, as máquinas, que tinham os seus proprietários, que passaram a ser conhecidos como burgueses, a classe detentora do poder econômico. Em contrapartida, nós temos o proletariado, o trabalhador assalariado que existe até os nossos dias atuais, que vende a sua mão de obra em troca justamente do salário. Agora vocês vão visualizar em tela um conceito mais específico a respeito da classe social e que eu estarei fazendo a leitura e peço que vocês acompanhem de forma bem atenta. Classe social é um conceito da sociologia que se refere à divisão socioeconômica do mundo em um sistema capitalista. Há uma hierarquia de grupos sociais, as classes, que possuem diferentes importâncias e ocupam diferentes cargos dentro da divisão social do trabalho. É o que eu ponderava agora há pouco a todos vocês. Quem é que tem a posse dos meios produtivos? Quem é dono do comércio, das grandes empresas, dos negócios e das indústrias existentes? Esses são os burgueses. Aqueles que trabalham para esses burgueses acabam constituindo o proletariado, ou seja, são a mão de obra. A partir do momento que nós levamos em consideração, ou seja, que nós temos o entendimento que o critério que fundamenta a inserção de um indivíduo em uma classe social é o seu poder econômico, então nós podemos identificar uma espécie de antagonismo na sociedade. Simplica dizer o quê? Que as pessoas, economicamente, elas não estão equiparadas, elas não estão em condições de igualdade. E o reflexo de tudo isso são as formas de desigualdade social que nós podemos identificar em todo e qualquer contexto social. Isso é a consequência de uma sociedade dividida em classe. Aliás, o modo de produção capitalista, utilizando agora a corrente marxista do pensamento, é um modo de produção que é permeado por contradições sociais. E, segundo o marxismo, são essas contradições que fazem com que a sociedade, ela viva, digamos assim, a sua história. Na obra O Manifesto do Partido Comunista, primeiro capítulo, primeiro parágrafo, o autor assim escreveu, A história de todas as sociedades até hoje é a história da luta de classes. Ou seja, historicamente, nós sempre temos um grupo majoritário e um grupo que, no caso, está subordinado aos interesses desse grupo majoritário. Levando em consideração o atual modo de produção capitalista, eu repito, O que faz com que uma classe social esteja em uma condição de superioridade é o poder econômico que ela possui. Agora, nós vamos exercitar o nosso aprendizado, baseado em todas as considerações apresentadas até agora. Visualizem em tela a nossa questão. Para Karl Marx, o conceito de classes sociais se desenvolve com a formação da sociedade capitalista. Dessa forma, é correto afirmar que, alternativa A, as classes sociais formadas no capitalismo estabelecem intransponíveis desigualdades entre os homens, relações de exploração e antagonismo. Alternativa B, para Karl Marx, a história humana é a história passiva da luta de classes e da aceitação do antagonismo entre burgueses e proletários. Alternativa C, as classes sociais são independentes entre si, de tal forma que a diferença entre elas não são sentidas pelos indivíduos de uma sociedade. Alternativa D, o capitalista divide com a classe de trabalhadores a mais-valia produzida por seu trabalho, sem que haja a exploração de mão de obra. Com base nas considerações por mim dita a todos vocês, vamos visualizar em tela qual a alternativa correta está expressa na letra A. As classes sociais formadas no capitalismo estabelecem intransponíveis desigualdades entre os homens, relações de exploração e antagonismo. É o que eu destaquei anteriormente a todos vocês. O modo de produção capitalista é um modo de produção pautado justamente nessas contradições. E o poder econômico, ele é a base, ele é a explicação para toda e qualquer forma de desigualdade. Se origina nele. O teórico Rousseau, na obra do contrato social, ele tem uma análise bastante semelhante. Ele disse o seguinte, a partir do momento em que a propriedade privada, ela foi instituída, a partir desse momento também foi instituída a desigualdade social. Prezados alunos e alunas, a partir deste momento eu finalizo essa aula. E não deixe de acessar a plataforma eduque.ac. Um abraço a todos vocês e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto